Boa noite Bianca, boa noite a todos que acompanham o Maranhão Acontece. Olha, esse fim de semana foi de muitos gols, pois é, teve chuva de gols e no total as redes balançaram 11 vezes lá no Estádio Castelão. Então, começando pelo sábado, o Sampaio Correia recebeu o Atlético Goianiense pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. Foi um jogo de alta intensidade, um jogo também de estreias para o Sampaio Correia. Jogaram pela primeira vez com a camisa do Sampaio, o atacante da Alberto e o lateral Marcelo. E o centroavante Jamie reestreou aí com a camisa tricolor fazendo gol, mas resultado melhor para os visitantes. Foi só o juiz apitar a partida que aos dois minutos o Pedro Bambu aproveitou a falha da zaga tricolor e fez Atlético 1 a 0. Sete minutos depois veio o segundo do Atlético que teve 80% de participação do goleiro Jefferson. O chute potente dele meio que virou uma assistência para o Júlio César fazer Atlético 2, Sampaio 0. Mas ainda no primeiro tempo, o Sampaio descontou de pênalti com Jamie. Na volta do intervalo, o zagueirão Maracaz aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual no Castelão. Atlético 2, Sampaio também 2. Mas o Sampaio deixou aí o empate escapar já no finalzinho. Renato Kaiser saiu do banco para fazer Atlético 3. Colocou o dragão na frente novamente. Final de partida, Atlético 3, Sampaio 2 com a derrota. O Sampaio caiu de posição na Série B na tabela e saiu de décimo segundo para décimo quinto colocado. Mas agora o Tricolor volta as suas atenções para as semifinais da Copa do Nordeste. Jogo de volta contra o ABC. Equipe Potiguar será nesta quinta-feira lá no estádio Frasquerão. E o Sampaio, que já tem essa classificação inédita, está a um empate de chegar à final do Nordestão. Agora no domingo, teve duelo maranhense pela Série D do Brasileirão. O Motoclube recebeu o Imperatriz, jogo de volta pelas oitavas de final. E como o Cavalo de Aço venceu em casa lá no Fri Epifânio, jogou aí por um empate. Bom, o Motoclube começou na frente, o Ramon colocou a equipe rubro-negra na frente. Mas logo depois, o Clóvis empatou, deixou tudo igual. E daí, o André Penalva colocou o Imperatriz na frente de novo. Aliás, colocou o Imperatriz na frente, né? Fez o Imperatriz 2, aí o Motoclube 1. Ainda no primeiro tempo, teve mais um gol do Imperatriz. O Júnior Chicão aproveitou aí o cruzamento do Cacá e fez o terceiro do Imperatriz. E antes do intervalo, pois é, teve mais um gol. Mas agora pela equipe rubro-negra, o centroavante Val Barreto descontou para o Motoclube. Vou só atualizar o saldo. Antes do segundo tempo, estava Imperatriz 3, Motoclube 2. Daí, quando começou o segundo tempo, teve mais um gol. Mais um gol para o Cavalo de Aço. O Cacá fez o quarto do Imperatriz. Deu números finais a essa partida. Então, ficou Imperatriz 4, Motoclube 2. Daí, com a derrota, o Motoclube se despede da Série D. E o Imperatriz segue aí no sonho de acesso à Série C. É uma classificação inédita para as quartas de final. E agora o Cavalo de Aço aguarda o seu adversário. Ana Tereza com imagens de Fábio Bala para o Maranhão Acontece. da Walsh. E aí E aí Obrigado.